Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, convido o senhor secretário Haddock, Ismael dos Santos, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados. Ata da 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Seméria Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de fevereiro de 2022. Na presidência, deputados Moacir Sopelsa, Maurício Kudlak, na secretaria, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minoto, Paulinha Haddock. Às 14 horas do dia 23 de fevereiro do ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Seméria Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou a senhora deputada Paulinha para, como secretária Haddock, proceder à leitura da data de sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor e o presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à disposição, breves comunicações. Fez uso da palavra a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Pedro Celso Zup, PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberto a sessão, o senhor presidente adentou ao próximo horário, à ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei nº 343, barra 2021. Foram aprovadas as retações finais exaradas aos projetos de lei nº 47, barra 2021, nº 133, barra 2019 e nº 225, barra 2020. Ainda foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 15.000, de 2022. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informações nº 63, a 72, barra 2022. As moções nº 110, a 127, barra 2022 e requerimento nº 257, barra 2022. Na sequência, o senhor presidente definiu os requerimentos nº 123, nº 144, barra 2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 78, a 89, barra 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ked Nunes, Bruno Souza e Márcio Machado. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 24 de fevereiro, no horário regimental, para consultar eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente? Obrigado. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento, dou a ata por aprovada. Obrigado, deputado Ismael. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Não temos oradores inscritos. Oh, deputado Ismael, vossa excelência tem a palavra por até 10 minutos. O presidente disse que é 45 minutos, mas eu vou obedecer o vice. Senhor presidente, lamentavelmente, hoje o mundo amanheceu mais triste. Senhor presidente, eu preciso trazer essa reflexão. Hoje o mundo amanheceu menos civilizado, senhores deputados, com a notícia, manchete estampada em todos os jornais de que a Rússia disparou mísseis contra as cidades da Ucrânia e, segundo alguns jornalistas, já mais de 200 soldados ucranianos tombaram na batalha. Conhecendo um pouquinho da história da Ucrânia, e eu escrevi, inclusive, a biografia de um descendente ucraniano, o senhor Valdemar Kinas, que é da família, deputado, que fundou a cidade de Ibirama, eles já naquela época, isso há aproximadamente 100 anos, fugiram da Ucrânia, quando a Alemanha tomou a Ucrânia. E agora, mais uma vez, coloca-se em xeque a independência da Ucrânia. É lamentável que todas as tentativas feitas pela OTAN e demais países ocidentais tenham falhado nesse momento contra, eu diria, a atitude ditatorial de Vladimir Putin. E agora falo como cristão, eu entendo que nós não podemos ser coniventes com uma guerra injustificada, que certamente vai nos trazer nesse contorno bélico crimes indizíveis, sem falar, além da perspectiva de vidas humanas, em toda uma tragédia econômica, social e psicológica, para essa e para as futuras gerações. Essa febre de guerra russa não tem outra justificativa, senão a perspectiva econômica, senhor presidente. certamente é por aí, é por essa via, é por esse viés, é por essa toada, é por essa esteira, que a Rússia se dispõe a invadir as fronteiras da Ucrânia, com uma falácia de que há dois territórios dentro da Ucrânia que buscam a sua independência. Mas, feito esse preâmbulo do ponto de vista histórico, volto-me mais uma vez à perspectiva do lamento, da tristeza como cidadão, como brasileiro, como alguém que me coloco na fileira dos pacifistas. Acho que a guerra é um último instrumento que o homem possa usar e como a única justificativa para manter a paz. Só admito a guerra nessa perspectiva, para manter a paz, que não é o caso do que estamos vendo entre Rússia e Ucrânia. E eu concluo essa sintética intervenção de reflexão nesta manhã de quinta-feira, deputado Sopelsa, com as palavras de nosso senhor Jesus, lá em João, capítulo 15, verso 19, deputado GR. Todos os que tomam da espada perecem pela espada. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ismael. Não tendo mais oradores inscritos nas breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco PDT-PSDB-Republicanos. Segundo bloco, PP-PSB. Terceiro horário pertence ao bloco PSD-PSC. Quarto horário pertence ao PT. Horário do bloco MDB-Republicanos. Horário do PSL-PSC. Horário do PSL-PSC. Horário do PTB. Horário do PSL-PSC. Horário do PSL-PSC. Horário do PSL-PSC. que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento da utilidade pública estadual no âmbito para alterar a denominação da Sociedade Beneficiente São Francisco de Assis para Associação Beneficiente São Francisco de Assis de Sombril. Horário do PSC. 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 cumprimentando a Intendência Distrital do Grande Garcia pelos seus 20 anos de criação e atendimento dos bairros da sua jurisdição. Em discussão com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Apenas justificar essa homenagem, eu era vereador na cidade de Brumenau quando foi instituído o Distrito do Grande Garcia. Na época o vereador Brasso Boncário assumiu essa intendência e foi um passo importantíssimo para a cidade, depois veio a Intendência da Vila Itopava, no sentido de fazer com que a prefeitura fosse interiorizada para o município. Isso foi muito positivo. Para quem conhece a topografia de Brumenau, ela é uma matira do norte-sul, chegando a quase 40 quilômetros de distância. Então, a importância de você ter equipamentos da prefeitura, maquinário, etc., nesses distritos e, por isso, a nossa homenagem aos 20 anos de conquista dessa espécie de subprefeitura no Distrito do Garcia, na cidade de Brumenau. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Nós irmanamos na homenagem aí. Discussão, votação, aprovado. Moção 130. Autor, deputado João Amin. Cumprimentando o presidente da Fundação de Apoio ao Emosc, Cepom, pela iniciativa desta entidade, na inauguração da Casa de Apoio, que irá atender pacientes sem tratamento no Cepom. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 131. Autor, deputado João Amin. Cumprimentando a presidenta da Associação Amigos, Cleia Beduski, pela atuação desta entidade, na inauguração da Casa de Apoio, que irá atender pacientes sem tratamento no Cepom. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 132. Autor, deputado Sargento Lima. Cumprimentando o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, pelo trabalho que vem prestando à frente da Procuradoria-Geral da República. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 133. Autora, deputada Paulinha. Cumprimentando o policial militar Gustavo da Cruz Cláudio, pelo ato de bravura ao salvar a vida de uma mulher acidentada, nas margens da ESC 402, no norte da ilha. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que difere os seguintes requerimentos. Requerimentos 148 a 161. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 73 e 90 a 93. Fim da ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Nenhum orador inscrito. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária, terça-feira, na próxima quarta-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.